O governo precisa investir em setor de educação ou de acesso à qualidade. O deputado do Banca da Cunha e a fiscalização do deputado siranian durante a base identifica o problema Barak e o governo resolve no seu impacto na educação no Timor-Leste. Para os estudantes, especialmente para os estudantes que estão no BIA, ensino primário, secundário e não é importante até mesmo que estão matando. O diretor-executivo ANA, Edmundo Silva Viegas, considera que o governo foi uma oportunidade para a EMA aloca o ensino superior Barak, mas ela é a condição na qualidade onde contribui para o desemprego e para o laranço. Portanto, o desafio é muito importante, mas o corpo docento vai gerar oferta formativa para a instituição que é requerida para oferecer. Mas depois de dez anos, por exemplo, de 2010 até agora, a tarefa é uma questão com nova qualidade, mas, ao mesmo tempo, a relevância e a oferta formativa não procuram a demanda do mercado de trabalho nenhum. As competências são diferentes, mas não é mesmo que produz o ensino superior, mas a realidade não é mesmo que o mercado laboral precisa. Docente de Filosofia Política Martínio Guzmão Moza-Tetem, o problema de educação continua a acontecer, também governam a seriedade para a educação, a nessa parte importante para o desenvolvimento da nação. O problema de educação é o ensino que a política se dá para a educação, a parte da Rússia, para ver qual é a construção da nação. Então, o Timor não gosta de construir uma construção da nação. Então, a educação é a partir do Parlamento Nacional da Comissão do Jogê, Satan está autorando-se do Ministério da Educação e está realizando toda a erva mal. Além de nem Martínio Guzmão Moza-Tetem, o governo precisa ter a condição do mestre no docente Cira e o material espiritual. Haçai qualidade e lia formativa, tuir lei nebeha quere que a Constituição RDTLE, no governo tem que ir atenção baia educação, no dar prioridade absoluta baia investimento. Lepolinha de Carvalho, Benvinda Simenes, Jemen Jemen